40 mil pequenos agricultores e pecuaristas podem ser beneficiados por um projeto da EMATER. O programa Gestão Sustentável da Agricultura Familiar foi lançado hoje pela manhã. Tem espaço para essa atividade como importante até para a qualificação da alimentação que deve chegar com alta qualidade e com a preservação da saúde. Foi com essa frase que o governador do estado deu o start para o Programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar. A meta esse ano é atender 10 mil famílias ou 40 mil agricultores. Eles serão atendidos por mais de 1.200 técnicos da EMATER. Os profissionais foram qualificados para ensinar novas técnicas de cultivo e o uso de tecnologias inéditas no campo. Para mudar e transformar a agricultura familiar para que possa ter renda e fundamentalmente motivar para que o jovem permaneça no campo. Garante uma sucessão familiar muito produtiva, mas é preciso oferecer as condições para a sua permanência. Às vezes a infraestrutura, o acesso à educação e a oportunidade de mesmo permanecendo na área rural, ele possa desenvolver as atividades. Produtores interessados em participar devem procurar a EMATER mais próxima de sua cidade.